Fransmóveis e decorações tudo pra sua casa, a sala do dormitório cozinha num superpreço. É isso aí, aqui é tudo barato. Sofá lindo, 12 parcelas de R$ 129,00, é muito barato. Chegou, levou, esse outro então é retrato e reclinável. Maravilhoso, é 12 parcelas de R$ 179,00, é um sofá lindo. Comprou, levou e agora essa mesa de jantar? 12 parcelas de R$ 179,00 com as seis cadeiras, gente, é muito barato. Anote o endereço e telefone. Vai na Avenida São Miguel, 2141 na PEN, telefone 262-19211, venha pra Fransmóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho